Vamos agora falar sobre a homenagem que a Rádio Ondoeste irá receber hoje, quinta-feira, do Jornal Ponto. A premiação se chama Melhores do Ano, Estratégia e Inovação em Tempos de Pandemia 2021. Adriana Almada, proprietária do Jornal Ponto, falou sobre os homenageados. São as pessoas que venceram a Covid, que montaram o negócio, que tiveram os filhos, que casaram. Nós, os veículos de comunicações, vão ser homenageados, porque a Ondoeste o tempo inteiro esteve levando informação, é boletim, é coletiva, fecha, não fecha, abre. Então nós tivemos um papel muito importante, a Rádio, principalmente nesse tempo de pandemia, onde ninguém podia sair de casa e onde a gente ficava sabendo dessas informações. A Justiça Eleitoral também vai ser homenageada, porque ela realizou uma eleição que a gente jamais imaginou que ia acontecer e aconteceu. Vamos homenagear a Caixa Econômica Federal, que recebeu milhões de brasileiros para estar recebendo o auxílio emergencial. Inúmeras pessoas, quem aprendeu uma nova atividade, quem aprendeu um trabalho novo, arrumou um emprego na pandemia, porque estava tão difícil, né? Todas essas pessoas serão homenageadas, as professoras que inovaram. E o que isso significa? Significa que cada um que está lá vai estar representando todos nós, porque a vontade era levar todos os piuienses, porque nós todos merecemos. Segundo a organizadora do evento, quem quiser acompanhar a premiação, poderá acessar a transmissão ao vivo no canal no YouTube do Jornal Ponto, a partir das 8 horas da noite. O evento acontecerá no Pérola Negra Center. Desde já, a Rádio Onda Oeste agradece pela indicação das pessoas que responderam à pesquisa e também ao Jornal Ponto por essa homenagem. Queria parabenizar e mandar um abraço carinhoso para Adriana Almada, que também foi uma vítima da Covid, perdeu seu esposo e merece todo o nosso reconhecimento. Obrigada, Adriana. Parabéns a você.